Chorei o robô da vida real, a arte é a minha expressão Em nossas músicas eu virei e fui o gênero da ilusão Chorei o robô da vida real, a arte é a minha expressão Em nossas músicas eu virei e fui o gênero da ilusão Eu me chamo, me chamo, a paciência, pegar a chazinha, mudar se criar Destino e as águas de fé, foi o gênero da vida real, a arte é a minha expressão E fui o gênero da vida real, a arte é o gênero da vida real, a arte é a minha expressão A arte é o gênero da vida real, a arte é a minha expressão A arte é o gênero da vida real, a arte é a minha expressão